Olha o que eu fiz em 5 minutos! Todo mundo me pede esse bolo! Para a nossa receita, nós vamos precisar de duas maçãs já descascadas. Cortarei essas maçãs em 4 partes, retirando as sementes. E por fim, cortarei essas partes em cubinhos. Irei espremer meio limão por cima de tudo isso, para que as nossas maçãs não fiquem pretas. Em uma tigela, vou adicionar as nossas maçãs, 300 ml de leite e vou misturar bem esses ingredientes com um mixer. Aproveita e me conta de onde você está nos assistindo para eu te agradecer por acompanhar as nossas receitas. Agora em outra tigela, vou adicionar 3 ovos, 200 gramas de açúcar, 40 gramas de margarina, 1 colher de chá de essência de baunilha e toda a mistura que fizemos. Vou misturar todos esses ingredientes muito bem. E se você assistiu esse vídeo até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então deixe o seu gostei e escreve aí. Eu amo maçã! Para continuar, vou adicionar agora 200 gramas de farinha de trigo, 1 colher de chá de canela em pó e vou misturar até homogeneizar. Após isso, vou adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó. Passarei toda a nossa massa para dentro de uma forma assadeira, untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo. E por cima da nossa massa, vou adicionar 1 maçã cortada em fatias. Esse bolo é perfeito para o café da manhã e vai servir toda a sua família. Faça em casa e depois me conta como que ficou. Para continuar, vou adicionar 4 colheres de chá de margarina, 1 pitada de açúcar e levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 35 minutos. E a nossa receita está pronta! Agora é só se deliciar! Eu espero demais que você tenha gostado! Muito obrigada por assistir até aqui! Te vejo no próximo vídeo! Tchau!